Boa noite, hoje aqui no nosso matcast eu vou falar com um bagual que é um dos maiores nomes da música gaúcha de baile, música gaúcha de baile, tenho o prazer de falar aqui de prozear com o meu amigo João Luiz Correia, mas que barba, que prazer, e daí bagual velho, isso presente em carne e osso, mais osso que carne, mas estamos chegando e esse teu chapéu aí, é registrado, esse chapéu é, prazer primeiramente, é um prazer imenso estar contigo aí, ser convidado por ti pra nós contar uns causas da vida, né? Ah, mas causa é o que mais tem, né, cheio? Eu acho que é o que a gente leva nessa vida. É verdade, tu é um baita contador de causa, né, cheio? Na verdade, são coisas, aqueles tombos da vida, daí a gente vai virando causa, né? Os tombos que, olha os tombos que a gente, não, não, os tragos que você bebe, mas não, você vê os tombos que cai. E cá, cheio, tu é um mateador dos bem bagual, né, cheio? Toda vez que a gente te vê, tu tá sempre com o teu matezinho. Eu já uma vez, eu imaginei assim, se eu tomava mate ou se eu comia erva, mas eu cheguei à conclusão que é melhor tomar o mate, mas eu fui tarefeiro de erva também. Então, quer dizer que... Tarefeiro de erva. Tarefeiro de erva? Tu jogava tarrafo? Tu sabe o que é tarefeiro? Não, tarefeiro é o tirador de erva. Opa! Colhe, é do que colhe lá na árvore, lá, porque a erva é um árvore, né? Ah, mas... Ah, era isso aqui que a gente... Isso aqui é... Só um pouquinho, só um pouquinho, então eu vou dar essa... Eu vou chamar o Licurgo aqui, porque o Licurgo não sabe porcaria nenhuma. Não sabe. Ele vai aqui... O Licurgo, vem cá, Licurgo! E ele é louco... Ele gosta das músicas? Olha ali. Olha ali! Jô Luiz Corrêa! Aqui, lá vem ele cantar o da selfie dele, pelo amor de Deus. Só falta fazer miquinho. Olha aqui, tu viu o que ele tá falando ali, rapaz? Presta atenção, fica aqui que ele vai te explicar. Ele já foi tarefeiro. Tarefeiro. Tarefeiro, quem não sabe, é... Tarefeiro é um cidadão que vai prestar serviço numa plantação de erva-mata, tirar, colher a erva-mata... Ah, para ele chegar... Para levar... Tarefeiro que faz tarefa, é isso? É a tarefa que ele vai fazer, claro. Ah, eu pensei que tarefeiro fosse o camarada que tirava a erva. Não, mas ele... No linguajar, nós lá, é um tarefeiro. Ele vai prestar o serviço. Ah, entendi. E vai lá e colhe lá no mato, na roça, tira as folhas da erva. Antigamente, você desgalhava ela. Hoje, eles já estão mais modernos. Hoje, eles já apanham a erva com a mão e vão fazendo um pouco diferente. Mas, no meu tempo, eu sou do tempo do barbacoa ainda, né? Ah, o barbacoa é o jeito de... O barbacoa é o jeito de secar a folha. Isso, é. Ah, é, né? O Lico, tu dá licença, tu sai daqui do meu lado, pelo amor de Deus. Tu parece um papagaio de pirata, rapaz. Que maninha que tem. O barbacoa era esse aí, era o barbacoa. Ah, é o jeito de... É a secagem. Era... Era o... Faz a secagem. E você fazia a produção da erva. Então, passa por uma... Hoje mudou, que daí hoje já é uma indústria, né? Hoje é tudo já automatizado. Sim, mas eu estive lá na... Estive lá em Arvorezinha, na Nutrimate. Lá nós fizemos o La Casa de Mate. Entra a folha lá em cima e sai prontinho no pacote lá embaixo. É verdade. Só que antigamente não era assim. Antigamente a gente ia lá no mato, desgalhava a erva, quebrava ela a mão, tirava do galho que a gente cortava, fazia o... Botava num cesto e levava num raído. Raído era um feito de taquara lá no chão, botava as taquara trançadas, largava a erva moída, apanhada da mão, largava ali, fazia mais ou menos 120, 150 quilos, amarrava com taquara, um cada lado, amarrava, pesava, decarregava no caminhão e levava pro barbacoa. No barbacoa, daí... Tu fazia isso na lida do campo? Tu trabalhou no campo ali, na lida? Trabalhei, é. O que mais tu fazia de lida? Esse serviço que eu prestava pros outros pra mim ganhar um dinheirinho. Pra mim comprar... Eu gostava de bola. Eu tinha na... Quando eu comecei a tirar erva, eu tinha 12 pra 13 anos. E aí eu gostava muito de futebol. E o pai não gostava que eu jogasse. E aí não me dava bola e nem... Que chute? E tinha um que chute, rapaz. Na época, aquilo era famoso, cheio. E eu tinha uma vontade de amarrar aqueles cadarços. Eita, aqueles cadarços iam amarrados, parecia aquela... Não terminava nunca. A rainha, aquela que eu me dava... Aquela... Que bárbaro. Daí eu... A Xena. Isso. Parecia a Xena. Tu parecia a Xena. E aí eu... Digo, mas eu... Daí o meu tio... Daí tinha um vizinho lá. Daí... Ó, vamos tarifiar lá. Vamos tirar. Precisa de peão. Eu digo, não, eu vou lá tirar. Mafiei bem um facão. É que nós tínhamos. Eu fui pra lá. Daí o meu tio me ensinou a tirar a erva. Ela tem que cortar de baixo pra cima. Aí eu comecei a lidar com... Agora a mamãe ganhava uns trocos. Daí pra cada arroba de erva você ganhava. Na época, agora no dinheiro... Mas hoje eu acho que você ganha 3 reais, 4 reais por arroba. Cada 15 quilômetros que tu tira. Fora o que tu rouba, né? Tu em arroba. Mas fora os que roubam. O que roubam? A balança rouba. Aí eu achei, nessa época de piar, tu trabalhava pra fazer os pila, coisa e tal. Pra comprar o teu que chute, pra comprar bolas. As conga. 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 Pai na missa. Ah, mas e a parte musical já fazia parte da tua vida? Assim, aos 10 anos de idade? Ah, fazia. A música faz desde que me projetaram o pai e a mãe. Ah, o teu pai já era da música? O pai era músico e a mãe também de família e músico. Então eles já me projetaram. A família é conhecida, inclusive, né, Chê? Sim. Teus tios lá. Teus tios lá. Meu pai foi professor do tio Gildo, dos Monarques. Opa! É. E do tio Chiquito também. O tio Chiquito já saiu do Bordonei. Mas o tio Gildo aprendeu e tocava os bailes eco ali no interior de soledade com o pai. E o pai daí muito... O pai era meio briqueiro, o pai era meio mundeiro, assim. E o pai começou a ensinar ele e daí vendeu uma gaita, queria vender uma gaita pro tio Gildo. E a avó, a minha avó, a mãe do tio Gildo, a avó Adelina, não queria que os filhos tocassem. Porque na época a música não tinha remuneração. Então, pra as pessoas, quem era música era vagabundo, era vadio, não gostava de trabalhar. Então, daí, não era bem visto. Mas todo mundo queria ir num baile. Quando tinha um cara tocando lá, todo mundo queria ir, né? Mas não consideravam como uma profissão. E o pai... Será que mudou isso, Chiquito? Muito pouco. Pra as pessoas, pra muitas. A gente, hoje, a gente... Nós, na nossa geração, a gente já leva como profissão. A música é nova, né? Perto de outras profissões, ela é muito nova. Ela tem, hoje, como músico, de viver de música, vamos dizer que os Monarca tem 50 anos, serranos aí. Os conjuntos que praticamente profissionalizaram aí, né? Os Bertuzzi também, numa altura... Porque no início você tocava mais por aquela... Ah, tu ia fazer um churrasco lá. Tu ia fazer um churrasco lá, vamos lá tocar. O Teixeirinha, eu via falar isso. O Teixeirinha foi um cara que ele só cantava remunerado. Não cantava se não remunerasse. E daí o Gilo de Freitas, na época, o Gilo ia nas carreiras, pedindo pra trovar, fazer verso. Ele já cantava mais, sim. O Zé Mendes também era mais... Então, tinha uns que davam, que levavam como profissão, e outros que cantavam por hobby. É, é verdade. E o meu pai era por hobby, pra ganhar nos briques que ele tinha. Negociagado, negociagaita, carralo, ovelha. E ele ensinou o meu tio, o meu tio aprendeu. E daí o meu pai vendeu uma gaita branca. Deu por uma seta e vaca. Na época, o touro da Invernadeira. E a minha avó queria matar o pai. E daí o pai ensinou ele. E aí o pai levava ele pra tocar nos bailes lá no interior de Soledade. Era o Vrezinha, era a Fontoura Xavier, aquela região toda ali no interior. Tu era de Soledade? Sou dentro do interior de Soledade. Uma localidade chamada Raia da Pedra. Da Grande Soledade. Da Grande Soledade. Raia da Pedra, assim, quer dizer que é um lugarejo, vamos dizer, como entre Alegreta e Uruguaiana ali, um cantão daqueles assim, meio na divisa de município fazia. Então era uma divisa de fronteira. Opa! Ó, Raia da Pedra, divisa de fronteira. E aí ali, já Raia da Pedra, porque tinha bastante pedra, né? E muito Raia, caiu muito Raia. Deveria cair, né? Mas é campo, campo aberto. Era 30 quilômetros longe da cidade. Eu nasci lá, eu e mais dois irmãos, nascemos de parteira. No tempo não tinha nem... Era Deus ajude, né? Tinha parteira. Aí eu nasci. Ah, verdade. Naquela época, por isso que se fala... Parteira de campanha. Mais rápido que cavalo de parteira. De parteira. As parteiras tinham que correr para um lado e para o outro. Verdade. Então eu tive a parteira, era uma senhora que morava lá perto. Daí a parteira quase sempre era a madrinha já do bebê que nascia. Porque daí já tinha o padrinho em casa e padrinhos na igreja, né? Então a minha madrinha, essa daí, ela foi em padrinho em casa. Então eu... Daí o pai botava e dizia o meu tio tocar nos bailes. Mas descadeirava o meu tio. Quando contratava os bailes, ia para o meu tio. Daí levava, vem junto tocar comigo. Mas o pai não remunerava o tio Gil. O tio Gil dizia, tu tem que tocar bastante aí para aprender. Tá aí tu nessa época, já tocava? Com seis anos eu comecei a tocar. Diz a mãe. Eu não me lembro quando eu aprendi a tocar. Quando eu me lembro, eu já tocava. Mas eu aprendi com a gaita na cama, sim. A mãe botava a gaita na cama. Porque o pai tropeava muito nas colônias vendendo gado. E fazia os breaks dele. E voltava, ficava um mês fora de casa desses. E a mãe me ensinava. A tua mãe que te ensinou a tocar gaita? Primeiro, daí o pai chegava de viagem e ia dar uma conferida, ver como é que eu estava. Acho que o pai dizia para a mãe me ensinar. E terceirizava lá o serviço. É, ensina lá, uma musiquinha lá. Tá, e se tu, como é que é a história aí? Se tu não aprendesse, como é que é? Ah, não, mas o pai nunca obrigou a tocar. O pai, ele queria que tocasse, mas também ajudasse a mãe. Então, eu ajudava a mãe na... A mãe tinha vaca de leite. E aí tinha que tratar os porcos, tratar as galinhas. Enfim, fazia todo o serviço de casa e lá fora, né? E aí, nas horas de folga, eu tinha que tocar a gaitinha. Daí eu gostava, né? Eu queria. Eu queria aprender. E aí... Mas era uma dificuldade por causa das gaitas. A gaita que o pai tinha era dele, era grande. E o pai brinqueava muito as gaitas. Um dia ele tava com uma gaita, outro dia tava com outra. Vindia e comprava. E daí eu com aquelas gaitas grandes. E um dia ele me levou uma vez. Eu tinha uns oito anos, acho, em soledade. Uma semana farroupilha. E também lá fora você comprava. O pai comprava uma bombacha por ano pra mim. Daí quando eu crescia, lá no início do ano, a bombacha tava de um jeito. Lá no final do ano, crescia. E a bota, a mesma coisa. A bota do dedo já tava... O pé já tava todo... Porque não tinha como comprar duas botas por ano. Era uma bota por ano. Ela tinha que durar um ano. Marbaridade. Então era... Pois olha, quando a gente é piá, a pessoa vai crescendo e a roupa vai subindo junto nas calças. E não aí, quando rasga no joelho, bota um remendo. Um remendo. A mãe remendava. Mas parecia a fantasia de festa junina. A minha mãe fazia bombacha. Porque antigamente as mulheres faziam medo de tudo, né? Em casa pra não pagar. Então daí eu me levava em soledade. Uma vez tocava e eu tocava. Com oito anos de idade eu já tocava. Tocava e cantava. Só que eu cantava as músicas dos remendios. Eu era fã dos remendios. Ah, é verdade. Daí eu cantei no CTG Marcelo Brum. E uns fazendeiros lá, que eram amigos do pai, disseram... Mas peraí, os remendios tinham uma pegada de música engraçada, né, Xê? Ele era muito bom músico. Ele era maravilhoso, né, Xê? E clássico como o para-pedro. Se ele não morre... Ele morreu com 30 e poucos anos. Deus não leva ele a 36 anos. 36 anos. Ele seria, sem dúvida nenhuma, o maior nome. Mas ele tinha o para-pedro, que era um sucesso. Aquele também outra da... Não aperta a aparício. Não aperta a aparício. Do molezinho como da... Não, essa é do... Não, mas ele tinha também aquela prece que ele gravou também, que era do... Ele tinha aquela do... A ti, meu velho querido. Aquela outra... Tristeza porque você não vai embora. Grandes clássicos, né, Xê? E na parte do humor também, ele tinha a caninã da mulher. E também a do churrasco. Era o churrasco já está pronto. Não, o Zé Mendes era dessa época aí, né, Xê? E aí cantava as músicas do Zé Mendes. Cantava o roubo da Gaita Velha, aquela... Perdi minha Gaita Velha, nunca mais eu pude achar. Essa é o cantor. Tantos clássicos, né, Xê? Que ele tem, né? Aí eu cantava e os caras gostaram. E teve um senhor que eu nem sei... Não gravei na memória, uma falha minha até, meu pai, devo ter pedido pro pai, quem era o senhor que pegou o meu chapéu, o chapéu do pai? E virou, assim, com a copa pra baixo e disse, vamos, 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 cada um dá um dinheiro pra esse guri aqui. Eram os PTBs, aqueles cruzeiros vermelhos, aquelas notas vermelhas. E foram ali e encheram aquele chapéu do dinheiro. Opa! Rapaz, eu só olhava pro chapéu, daí já não cantava mais. Botaram num saquinho e me deram pra mim. Ó, esse aqui é pra ti. Depois tu, quando for pra casa, depois da semana do faropilho, tu conta esse dinheiro pra ti. Nossa, Xê, tu veio um... Ah, mas eu não vi a ordem de voltar embora. Daí a semana do faropilho terminou pra mim. Eu já queria ir pra casa pra contar os pilas. E deu os pilas bons? Deu uns pilas bons, né? Porque tu fez uns pilas. Daí eu dei pro pai, que daí na gente era pequena, o pai comprou um lote de ovelha pra mim. Mas ele não me disse que comprou as ovelhas. Ele pegou o dinheiro, comprou as ovelhas. E daquelas ovelhas ele fez um lote e daí começou a negociar as ovelhas e ele comprar um gadinho. E foi dizendo, ó, essa aqui é das ovelhas e é do fulano. Ele foi fazendo um... Tu viu, tu tava até o dono de vaca... Quando eu cresci, que eu tava... Fui pro exército quando voltei, em 85, eu fui tocar em arvorezinhos com um conjuntinho lá, chamado Alma Gaúcha. E daí o cara gostar lá todo, e o cara... Tu não quer me comprar metade do conjunto? Tu é um músico bom. Ele viu que eu agradava, assim, tal. Aí eu vou... Eu te vendo, daí eu cheguei em casa, pai, o fulano lá quer me vender metade do conjunto, mas eu como é que eu vou comprar? Eu não tenho nada. Dizendo, não, quanto ele quer? Digo, ah, nem sei, mas veja lá. Digo, tá, mas como é que eu vou comprar? Não tenho nada. Não, tu tem sim. Você lembra aquele dinheiro que tu ganha com aquelas... com aquelas... as ovelhas, o comprinho, ovelha, depois negociaio pro gado? Tu tem 22 vacas. É tua. Tu tá brincando? Tu pode vender aquelas vacas e comprar o conjunto pra ti. Tu era um estanciero. E não sabia. É que nem achar os pilos no bolso do casaco, né, Chico? Quando tu bota o casaco nele e bota a mão assim, opa, uma nota de 50. O pai escondia, na época não tinha cofre, não tinha nada, não tinha banco, não tinha nada, né? O pai escondia o dinheiro nos bolsos do casaco. Aí quando tu bota o casaco, bota a mão no bolso. Ele tinha um casaco já lá no roupeiro, um casaco, que eu me lembro, era meio cinza, que era o lugar que ele guardava os dinheiros. Hoje em dia, se eu boto a mão, sai boleto. Parvaridade. Parvaridade, esse boleto. Quando eu boto a mão no bolso, de vez em quando, ontem eu até botei, eu ganho muito presente. Aqui tem uma santinha, na senhora parecida. Isso aqui eu ganho, não sei nem onde é que eu ganhei. E eu guardo. Daí, de vez em quando tem. Acho que aqui deve ter alguma coisa. Tem mau chaveirinho. Eu ganho umas coisinhas, vou botando nos bolsos. Tudo que é casaco, tudo que é. E palito, rapaz. Eu tenho uma mania de almoçar, jantar, um palitinho. Daí eu tiro o palitinho da boca pra não jogar em casa. Eu boto na bolsa e me esqueço. Daqui a pouco eu vou ler lá, tá, os palitos. Ah, tu já tá agora fazendo uma plantação de palito. Só pra economia de palito. Quando tu vê, tu tá economizando palito, xe. Aí eu disse, vai sim, aqui eu já usei desse lado, vou usar do outro. Já não tá economizando. Você é daqueles que vai no X e leva uns chachezinhos de ketchup, de mostarda pra cá. Ou chá de bolo, que ele também... Bárbaro, não, o homem é econômico, uma bárbaro, né? Xe, o teu pai era do bric, era de fazer bric. E tu herdou essa parte de bric. Pois eu acompanhava ele, daí nos brics, ele ia tropear, eu ia de ponteiro. O tropear ia levar o gado pra vender nas colônias. Pra ele levar o gado, aí eu ia de ponteiro. Porque lá na frente tinha uma encruzilhada. Mas eu nem sabia que encruzilhada. O pai dizia, ó, tu ataca o gado e ir pra direita. Ou ataca pra estrada, o gado e ir pra esquerda. Ele dizia o manejo que era pra fazer. Eu ia lá, parava lá o gado, o gado ia pra lá, ou ia pra cá. Tu era praticamente um EPTC do campo. Do campo. Mas o ruim... Tu era o azulzinho do campo. O ruim disso é que o pai levava a minha égua, a minha égua montada e levava a puxada. Eu ia a pé. Ah, tu ia a pé. Eu ia pra atacar. E daí, quando o gado ia pra lá, eu tinha que entrar por dentro de outro campo pra não atropelar o gado, pro gado não disparar. Saltar correndo por lá e ir lá na frente do gado de novo. O gado ia devagarinho e eu ia na frente com uma varinha, uma varinha pra atropelar o gado com um relinho. E eu ia controlando. Ele mandava parar o gado, pro gado dar uma pastada, ele pode segurar aí. Parava ali o gado, parava, pastava ali, tomava água nos riachos que passavam. Aí tinha um pasto bom, tinha um pasto bom na beira da estrada, o pai deixava o gado dar uma pastada ali. E, vai, isso eu fiz muito. E daí eu via ele brinquear, tudo que tinha. Mas e a música sempre junto contigo. E o pai, como eu tocava, daí eu tocando. E daí eu chegava nos fins de semana, ele ia tocar algum bailinho, daí ele me levava junto. E depois eu crescia, eu ia tocar só de gaita. Só de gaita. Xê, mas e quem é que te inspirava assim? Os Bertus? Não, daí me inspirava os Monarca já, o tio Gildo daí. Os Monarca. Os Monarca, daí eles já tinham. Os Monarca estão até hoje, né, Xê? Eu tenho 50 anos. 50 anos, Xê? Eu tenho 55, então quando eu tinha 6, 7 anos, quando eu me lembro deles, já 8 anos, 7 anos. E daí na quaresma não se tocava baile, daí eles na quaresma eles vinham de Erechim passear e visitar os parentes. E a nossa casa era a namorada onde eles nasceram, então é onde eles mais paravam era lá em casa, pra matar a saudade. Então aí eu ficava, aí eu ficava vendo eles tocar com o pai lá. E eles iam mostrar as músicas pro pai e pediam pro pai tocar umas também. Porque o pai era um bom gaiteiro daquelas músicas antiga, aquelas valsas clássicas, o pai tocava muito bem. Eu tinha um tio também que tocava muito bem, então aí eu ficava vendo eles tocaram. Tá, mas daí tu ficava treinando também? Daí como é que é o negócio? Não, daí... Tu ficava treinando? Não, daí... Aí eu fiquei... Aí eu... Os meus tios iam ir embora, daí de vez em quando eles vinham tocar um baile na volta ali. Na região eu ia... O pai levava eu no baile e botavam eu pra tocar. Eu e o pai dele chamavam eu e o pai. Ô, o João aqui, que o pai era muito conhecido, o João Mico, muito conhecido num lugar na região. E vai trazer os gurizinhos dele aqui pra tocar. E eu com vergonha, a mãe vai, a mãe me dava um beliscão já, vai, eu tava louco de vergonha, não queria subir no palco, com vergonha, de interior, imagina. Mas aí subia, tocava. E daí quando voltava de lá, do baile no outro dia, na semana, eu ficava com aquela na cabeça que eu tinha assistido eles tocar e eu ficava cuidando do jeito que o tio Gilo tocava. E animando, e um abraço pro fulano, um abraço pro ciclano, ô, ciclano, o Pedro ali, o aparício lá, ô, um abraço pra esse aqui, e eu ficava com aquilo na cabeça de bairro, quando eu cresci, eu quero fazer assim. E daí eu ia buscar as vacas pra mãe lá no campo, que daí a vaca, a gente fechava o terno e a tarde, às cinco da manhã, por aí, tu tinha que ir lá no campo buscar as vacas pra trazer pra mãe e tirar o leite. E nessa ida, pra buscar as vacas, amanhecer, quando levantava, guri, levantava pra me interter, eu ia já dando uma treinada pra abrir os bailes ali. Ô, senhoras e senhores, aqui eu falei, o Gilo, deixa eu dizer, um boa noite, que prazer estar aqui, e eu campo afora assim, chegava e, um abraço pro fulano, e eu tocando as vacas, e eu querendo aprender pra perder, eu achava bonito aquilo. Senhoras e senhores, vacas e vacas. Eu achava lindo aquilo ali, o jeito dele se apresentar, sabe? E daí, quando ele tinha os conhecidos no baile, ele mandava um abraço pro guri lá, ou pro Licurbo lá, pra Paris. Não, nem fala que vou mandar abraço pro Licurbo, senão ele já vem tirar outra célula. Ele já vem tirar outra célula. E aí, eu treinava assim, porque daí eu sabia que ali eu podia gritar, e ninguém ia me ver eu falando, que perto da mãe lá, eu já ia, eu ia ficar com vergonha de fazer isso. Porque a gente no campo é muito envergonhada, né? Chegava uma visita lá que a gente não conhecia, a gente disparava de casa. Tá, mas vem, Cachito, nós falamos do dinheiro que tu ganhou ali, como é que foi o negócio das vacas? Ah, quando eu comprei o... É, que tu pegou as vacas, que tu tinha 22 vacas. E comprei o conjunto, a metade do conjunto. Ah, uma gaúcha. E não... Daí tu vendeu as vacas e comprou o tal do conjunto. Em 86. Opa. Em 86, comprei isso aí, e daí comecei a tocar baile por a volta lá. Arvorezinha, e logo, por exemplo, a Gorda, a Putinga, a Nova Alvorada. Tu era dono da metade do conjunto. Dono. Nova Alvorada, por exemplo, foi fundada em 80, foi emancipada em 88, eu toquei a emancipação, a cidadezinha onde eu morava pertinho daí. Porque daí nós se mudamos lá do interior de Soledade, fomos pra perto de Nova Alvorada, que era um distrito da Arvorezinha, perto do Marau ali. E aí eu morava numa localidade chamada Linha Borelli. E ali, eu já tinha meus quartelos. Mas é que achei, né? Nós estamos falando de conjunto de baile que tu comprou equipamento. E daí eu tocava ali naquela loja. Mas é equipamento mesmo, caixa de som. Caixa de som, ônibus. Ônibus também. Ônibus. É aquele conjunto que chega lá no baile, monta tudo. E outra, era nós que montava. Aí tem um detalhe, não tinha montador, era nós mesmo. Montava todo o equipamento, fazia o baile, desmontava, botava no ônibus e ia... Ia naqueles interiorzão de estrada de chão, chegava tapada e poeira. Meu Deus do céu. E... Quantos tempos de baile? Quantas horas de baile? Quatro, cinco horas na época. Cinco horas, a maioria dos baile. É, continua isso. É, hoje é até três horas e meia, quatro horas, mas antes era cinco horas, cinco horas e meia. E aí, esse conjuntinho, nós tocavamos por ali, daí umas horas fomos tocar Cachoeira do Sul, que um pouco já... Porque daí o meu estilo indicava, de vez em quando, numa cidade mais longinha, nós já tocavamos. Um dia, uns amigos meus pegaram, quiseram levar nós a tocar em Brasília, rapaz, lá no Padef. Em Brasília, tem um povo aí de Putinga que mora lá, no Padef. E o Essenza, a família Essenza, e nós fomos com aquele ônibus. O nosso ônibuzinho era um 1111, rapaz. Aqui fazia um barulhão, a 60 por hora, parecia que ia saltar as bielas pra fora. E nós fomos com aquele ônibus, daí chegamos lá e apelidaram, nunca esqueço que apelidaram o nosso ônibus de Princesinha do Agreste. Nossa, que barra. Cheio, mas naquela época, pra tu tirar as músicas do conjunto, tu ia na internet. Tu ia na internet. Mas que internet da onde? Tinha as rádio, Cristal de Soledade, e a cultura da Arvorezinha. Então tinha os programas gaúchos, daí o que a gente fazia? A gente já sabia qual era os programas que tinha. A gente botava no programa, botava... Pra gravar. Não tinha nem gravador, tu tinha gravar aqui. Não tinha nem toca-fita. Então tu escutava a música, a primeira parte, num dia que rodava aquela música, tu tirava uma parte. Tu não conseguia tirar toda a música, daí tu ficava esperando rodar de novo. Pegar outro pedaço. Pra pegar outro pedaço que faltava. Letra e melodia, tudo? Tudo. Já tinha que pegar tudo ali. Só que tu vê, a gente se apurava que a gente conseguia fazer isso. Não tinha como tu pegar diferente... A gente não tinha dinheiro nem pra comprar. Se comprasse o disco, ia rodar onda. Não tinha toca-disco. Porque na época tinha os bolachão, né? Mas aí nós não tínhamos toca-disco. Então tinha as fita cassete, mas nós não tínhamos o gravadorzinho que ele deu e tocava e a fita cassete. Então eu só prendia. E o meu pai era muito bom de ouvido. Meu pai tinha ouvido absoluto. Meu pai botava ele numa outra peça, dava nota aqui, ele dizia que nota era. Então meu pai tinha a facilidade de tirar as músicas, só ouvia. O Liculo tem também ouvido absoluto. Ele tem o próprio ouvido dele, ele tem o próprio tom dele, né? Ah, o tom dele. Ele tem o tom diferenciado. Diferenciado. Qualquer tom é tom. Pra ele o tom é o gato. O gero é o rato. Esse barro. Mas o Baile de Candieiro do Albino Manique tu levou dois dias. Levei um... E essa música é uma das que mais me vem na memória parece que tu leu o meu pensamento. Essa música era muito bonita e quando apareceu e aquilo pra tirar, rapaz, eu levei, eu acho que daí os caiteiros outros tocavam também e eu ia lá e olhava e eles tocavam. Sim, mas porque é uma música... E ela era difícil pra época. Essa parte foi legal, foi ligeiro. E daí tirei essa parte e depois... Mas a parte mais difícil foi na virada da bacharia. vai pra uma valsa. É porque ela tem a valsa. E daí o contratempo esse é... Esse contratempo aí... Sabe por que eu sei isso aí, Che? Porque foi o canto livre que botou a letra do Sérgio Nappe na música do Albino Manique. depois ela veio... E daí virou a tema de abertura do Galpão Criolo em 85, né? A gente... Isso! Que era... Camisa branca, lenço colorado. E foi a época que eu aprendi a tocar ela. Eu aprendi a tocar ela antes, quando ela era só solo. Quando ela era só solo. Só o gaita. E daí, nessa época, daí... Jona tocava em baile ela daí já. Essa música foi cantada demais nos baile. Por todo mundo. Ah, meu candelo... Pra mim, é uma das músicas mais foi tocada. Você apaga seu lume agora. Uma das músicas mais tocadas. Ah, essa música é muito... Essa é a Madrugada. São duas músicas que não tem um gaiteiro que toque, que não toque essa música. A Madrugada é essa aí. E eu tive o privilégio de gravar essa música lá adiante, lá... 85, lá... 85? 85. E acabou virando daí a abertura. Bueno, mas nós estamos aqui pra falar das tuas coisas. Che, me conta, me conta mais, me conta mais. Aí tu começou a fazer sucessaço. Não, daí eu... O conjuntinho ali nós tocava durante o fim de semana e nos dias de semana eu ia pra fora trabalhar na roça. Mas depois tu... Eu trabalhava lá fora no dia de semana. Fim de semana eu tirava a terra debaixo das unhas. Tomava um banho de sangue. Tu já tinha terra naquela época. Só que naquela época debaixo das unhas. O pai tinha. Propriedade e eu tinha terra debaixo das unhas. Aí o banho era de sangue. Não tinha posto de gasolina. O posto não tinha. Mas não tinha nem bicicleta, nem. Só tinha terra. Eu viajava num ônibus lá em Arvorezinha, interior de Arvorezinha, que é maravão. A empresa Bacontor que tinha na época. Vai no nome da empresa? Bacontor. Bacontor. Depois tu teve um período que tu foi, tu participou de grupos que tu já tinha. Claro. Daí ali o meu tio chegou pro pai uma vez e falou, olha, o João Luiz tem futuro. E uma hora ele tem que ir embora daqui porque aqui não vai ter futuro. Mas parece que eu tô vendo o licuço. É a mesma coisa? Só tem futuro. Não tem jeito. Só tem futuro. Mas ainda bem que ele tem um... É, mas não chega esse futuro dele. Não chega nunca. Tu tá esperando que chegue. É só futuro. Futuro. Faz horas que tem futuro e não tem presente. Mas aí chegou... Aí eu fui pra Erechim. Aí um primo meu chamado Chicão, dos veteranos. E eu laçava, gostava de laçar. E lidava com o cavalo e o meu primo falou, eu preciso de um padrinho. O meu pai era padrinho. Eu vou levar o João Luiz pra lá. Deixa eu levar ele pra lá. E eu já tinha 22 anos. 22. E aí eu... Aí o pai, não, pode ir. Quer ir? Perguntou pra mim. Digo, eu quero. Vai lá me ajudar lá, cuidar dos cavalos lá na chácara. No fim de semana tu viaja comigo, daí tu carrega, ajuda a carregar o som lá e tudo. E tu começa tocando. Pra ver como é que vai. Vai tocando. E aí eu chegava no baile e eu tocava e agradava. Mas também era um piado no meio dos veteranos. E outra. Os veteranos, era piado os veteranos. E daí eu tocava e agradava. E eles eram um conjunto grande, tocavam no Paraná bastante. Mato Grosso. Bah, daí eu comecei a conhecer. Isso foi em 89 ou 90. Comecei a conhecer tudo que era lugar. Pra lá. Pra cima. E morava em Erechim. Toquei uns dois anos lá. Tu tocava no final de semana e durante a semana... Me dava na chácara com ele lá. De laço e tudo. E daí... Participava também, né? Daí ele laçava em rodeio e me inscrevia junto e eu ia laçar. Ah, tu era laçador e rodeio. Eu laçava e rodei com ele. Do Vaca Parada? Não, não. Daí... Valendo, valendo. A Vaca Parada não existia na época. Daí nós laçava, mas nunca ganhei nada também. Só participava. Eu era um bom participante no tiro da laça. Mas é... Daí... Em 92 eu... Eu... O meu pai me deu... Eu casei daí, né? Em 90 e... É 90 e 90, acho. Daí o pai me deu... Ah, casou. Não sei se tu quer falar nessas coisas também. Não, mas eu... Coisa boa? Não faz mal, né? Depois casei em 90, mas daí em 93 já me separei. Ah, bom. Na verdade, os casamentos de piada é coisa assim. E tu casou com... Casou cedo, então? E o meu primo dizia não faça essa bobagem. Porque... Era muito novo, né? Eu não posso falar nada sobre casamento, viu, Gê? Não posso. Mas eu acho... Porque a Silvia Helena está ali na outra sala ouvindo, rapaz. Não, mas eu acho que... Então eu só tenho que... Eu só tenho que agradecer. Vou falar baixinho. Porque a Silvia Helena eu vou te perguntar. É a pessoa... Vou até dar um... Agora vou dar um depoimento aqui de cor para o presidente. É a pessoa que me ajuda a resolver todos os problemas que eu não tinha antes de conhecer. Isso que é barco. Ô, Silvia Helena, é brincadeira, tia. Daqui a pouco ela corta o microfone. Aí fala que... Não, mas daí... Aí eu... Meu pai me deu uma casa. Me deu um... Um dinheiro. Comprou uma casa para mim lá em Erechim. Casinha lá no bairro. Depois, em 92, o meu tio tinha um conjunto chamado Os Pampiano. Resolveu me vender, rapaz? Hã? Te vendeu? O tio Gildo. E esse conjunto tinha um nome registrado aqui em Porto Alegre, Os Pampiano. E eu vendi a casa para comprar o conjunto. Ninguém faz um brinque desse aí que vender a casa para comprar o conjunto. Nunca faz. Um ônibus e um som. E daí os caras... Eu gravei o primeiro disco aqui na Izaec. Lembra da Izaec? Arrumei um patrocínio, gravei. E quando lancei o CD, os caras apareceram com o registro lá. Não pode... Para te usar, tem que comprar. Tu tá brincando. Nós até queremos vender. E pedir uma fortuna. Que eu tinha que tocar uns 10 anos para pagar o que eles pediram. Resumo. De uma hora para outra, deu nem um ano. Eu fiquei sem... Daí, os caras... Outro cara comprou lá e obrigou quem tinha essa marca para o Pampiano tirar fora. E eu tive 48 horas para tirar o nome. Resumo. Quebrei. Fiquei sem nada. Fiquei só com um som velho e um ônibus velho. Aí brinquei com aquele ônibus velho. E aí eu com vergonha de falar para o pai e a mãe que eles tinham me dado a casa. Mas eles até, na época, concordaram de eu fazer o negócio. Mas só que não era o negócio de fazer. Era não ser vendo uma casa. Essa vontade, ela estava... Ela estava acima da realidade. E aí, isso aí foi triste para mim, porque daí eu fiquei sem casa, sem conjunto, com um ônibus velho e um som. Mais uma coincidência com o do Ligoro. O Ligoro. Não tem casa, não tem conjunto, não tem nada. É bem... Não, eu estou vendo... O Ligoro... Eu sou o retato. Eu estou vendo a tua história muito parecida com a dele na parte que deu errado. Na parte que deu errado, tu está muito parecido com ele. Não, na parte que deu certo, não, pode ir. Se ele falar alguma coisa, dá para esquivar. Tchê, mas e daí? Depois tu quebrou, foi quando surgiu daí a tua parceria daí com... Aí eu disse para o pai, pai, eu me dei mala aí. Pai e a mãe, um dia eu fui lá fora, eles moravam lá fora, eu me dei mala, mas eu vou buscar o que vocês me deram, pode ter certeza, eu vou buscar muito mais. Isso eu fiz uma... Tipo que a... Uma promessa. Uma promessa, mas daquelas promessas assim que eu achei... E Deus estava me iluminando naquela hora. Porque daí eu fiquei com aquela gana e aquela vergonha comigo mesmo. Que ninguém gosta de perder. E não foi maldade, não foi nada, mas só que foi uma perda de negócio que resultou num processo ruim. Ficar sem uma casa, ter uma casa, depois não ter mais a casa, e regredir, né? E aquilo me deu uma força muito grande. Aí eu, em 93, março de 93, eu vim para Porto Alegre. Fui chamado pelo Bonitinho, que estava lançando o Eco do Minuano. Toca muito, né? E estava estourada, né? É, cara de que toca aquele homem, que agilidade que tem. Aprendi muito com ele. Improviso. Improviso. E eu sempre gostei de improviso. Eu nunca gostei de fazer coisa muito normal assim. Eu só gostei de criar de improviso. Aí tu veio para Porto Alegre, março de 93. Cheguei em Porto Alegre sem conhecer Porto Alegre. Nunca tinha pisado assim, desci na rodoviária, ele me esperou lá, me disse onde é que ele estava lá para me esperar, me pegou lá. E aí eu comecei a tocar com ele. E aí eu vi que a minha música... Ele chegou com uma fama de esperar. Cheguei só... Ele chegou com óculos escuros. E na época do Monza, lembra o Monza? Mas tu também estava de Monza, né? Monza abanando. Monza abanando. Cheguei só com uma mochilinha, com umas mudas de roupa, e uma gaipa. Aí eu toquei quase um ano com o Bonitinho, morei dentro do ônibus, porque daí eu não tinha onde morar. E como é que eu ia alugar casa? Qual é o fiador que ia me avalizar aqui em Porto Alegre? A gente sabe como é que é, né? A capital aí não é fácil, né? E a careza que é... E aí eu, para economizar, eu parava no ônibus. Dormia no ônibus. Ali na Zenha, tem aquele CTG, na Estância da Zenha. Sei, conheço. Atrás do fórum. Aquele terreno era grande. Agora saiu uma rua por trás ali, atoraram um pedaço do terreno. Aquilo era grande. Então ficava o ônibus ali. Eu ficava ali. De noite eu dormi. Quando era 8 horas da manhã, no verão, aquele solo esquentava, eu tinha que saltar do ônibus. Daí eu ia para o escritório na Getúlio. Lá, na Esquina da Botafogo. Depois do Praia de Bela, lá, eu ia a pé. Ali, ali das Estâncias da Zenha, eu ia a pé até lá. Ficava no escritório o dia inteiro. Ajudava eles por lá a vender. Daí eu não tinha ideia. Comia por ali, eu comia, daí eu passava meia bolacha e leite. Você lembra das caixinhas de leite que era do Parmalat? Claro, xe. Aquilo lá, eu comprava uma por dia, uma pacotinha de bolacha. Aquilo era 90 e poucos. Quando? 93. É, na época. Eles até faziam o patrocínio da Juventude. Isso. E do Palmeiras. Daí, só dava Parmalat, né? E eu era um consumidor do Parmalat. Daí, eu queria segurar o dinheiro. Aí, o que que terminava chegava na segunda-feira, eu saía ali do Praia de Belas e subia a Borges ali e ia lá na casa de câmbio. Sobrava o dinheiro e eu ia lá e comprava dólar. Ah, mas tu já tinha essa visão de investimento. É, porque eu não tinha conta no banco e um dia falando com o Bonitinho, daí eu via falar desse negócio. Como é que é? Não, mas eu compro uns dólar já também, daí eu vou te levar lá. Aí me levou lá, daí eu chegava com o dinheiro e pan, dólar. Guardava. Pan, dólar, guardava. Guardando os troquinhos. E eu ia visitar meus filhos lá daí em Arvrezinha. Eu tinha o Marcos e a Débora, eu era pequeno e eu, pra aproveitar a viagem, eu sempre passava num brick daqueles de Porto Alegre e comprava uma TV ali e quando alguém me encomendava de lá, eu comprava uma TV ali e alguma coisa que tinha pra vender naqueles bricks ali e levava lá e ganhava um... Ganhava um... Tu era do brick mesmo? Eu ganhava um troco. Ah, eu quero uma TV colorida e não tinha lá no interior. Eu comprava ali bem baratinho, 50, por exemplo, 50 e eu ia por 200 lá. e eu ganhava... Tu largava um... Um celofone azul em cima e largava lá. Ótimo, lá na capital é colorida, é isso aí. Um dia eu cheguei e levava pra um cara até uma lixadeira na casa de parquê, sabe? O cara procurava pra mim uma lixadeira de parquê. Ah, tu era brinquedo. Fui num brick daqueles ali na Cidade Baixa ali? Ficou pessoa ali pra aqueles lados. Era na Cidade Baixa ali. Você lembra que tinha a pulperia ali perto? Tinha na Probeça do Carmo ali. Eu ia na pulperia de vez em quando lá, daí ali pertinho tinha uns brick. Eu ia por ali comprar, achei essa... Essa aí me deu um dinheiro bom. A lixadeira. Acho que a lixadeira eu comprei do... Ah, não, foi o Paulinho do Tim, na verdade, que arrumou essa lixadeira. Eu sei que eu paguei uns 50, 20 por 500. Nossa senhora, mas tu inflacionava o negócio. Tu ganhava dinheiro. E daí eu ganhava, daí eu passeia, ia pra lá e ganhava dinheiro. Tinha que fazer um matiquete só pra contar... Pra ensinar o Paul a fazer break. Tá, mas se tu ensinou, tu foi assim, o estilo fandangueiro, no tocar... É, daí quando eu vim pra cá... No folha ali, aquela coisa ali. Essa pegada foi tu que criou. Essa pegada foi o que eu trouxe pra cá. Porque os gaiteiros daqui não tinha, né? Na verdade, era pouco, não tinha. Os gaiteiros da época, estamos falando de 80 e poucos, 90, os gaiteiros, inspiração de todo mundo era o Albino, o Edson Dutra, o Tio Gildo e o Tio Chico, mas eles tinham um lado mais clássico de tocar, o Borges tocar, mas não tem aqui com o jogo de fole. Com o jogo de fole eu que comecei a trazer. Até o Porca, velho, também não tinha? Não, o Porca abre, fecha e faz aquele gaitaço, mas eu gosto do contra-fole ali. Ah, aquele do... Isso. Que faz aquele nervoso? O contra-fole. O que trouxe essa ideia aí? E tocando de pé, daí eu tocava e animava o baile e cantava, então poucos gaiteiros se preocupavam em fazer isso. E o meu tio disse assim, nunca abandone a gaita, eu gostava de cantar, seja um gaiteiro cantador. Então eu nunca fui um profissional do instrumento, nunca me interessou a ser um... Exível gaiteiro. Um acordeonista. Um Luiz Carlos Borges. Acho bonito. O Borges que toca o Albino, o Maia, o Luciano Maia, os caras aí... Eu acho bonito, mas eu nunca tirei esse tempo para fazer isso. E eu gostava de cantilha, eu gostava muito do Zé Claudio cantando. Então na gaita eu fiz mais ou menos ali o que o tio Gildo fazia, que eu gostava, daquela linha de baile. E para cantar eu sempre me inspirei muito no Zé Claudio. Eu gostava muito de ele cantando, porque ele cantava parece que era diferente. Ele cantava com uma alma assim, um negócio diferente. Para quem é fã de música sabe que não tinha... Tinha cantores melhor que ele. Pode ter. Ele tinha uma garra no cantar. Então eu sempre tive isso. E de cantar forte. Eu sou de cantar forte. Não sei cantar forte. Cheio, daí como é que tu foi parar o Tia Barbaridade? Pois daí eu toquei um ano, daí tinha o escritório junto. Aí um dia... Aí o Paulinho... nós agradava muito, não é? E o Paulinho do Tia Barbaridade me disse um dia, olha, um dia tu saia aí do... Bonitinho. Bonitinho, eu quero o Tia Barbaridade. E daí um pouco... Não deu mais para me ficar, porque eu precisava de um aumento e acho que eles não podiam me aumentar. Aí eu fui lá para o Tia. Toquei quatro anos lá. Sucesso louco. É, daí ali... Aí eu cheguei quando eu estava gravando aquele CD da Ausência, música Ausência, um capa preta, um disco. Foi o último disco. Depois daquilo já saiu... Naquele disco mesmo já saiu CD. Em 94. Daí já parou o discão e já entrou o CD. Foi o último disco gravado em bolachão. E daí já saiu em CD. Daí depois eu gravei o CD de A Cavalha. E tu gosta desse CD? Não, até essa parte aí é mais que o pessoal de casa. É a parte... Esquidado! Tu gosta de empolhar também, que eu sei que as músicas... Depois eu vou falar das tuas músicas engraçadas, que sempre tem duplo sentido. Quando tem duplo, porque às vezes tem direto. Eu sempre fui fã de cara alegre na música. Eu sempre fui fã do Gaúcha da Fronteira. Do Zé Mendes, né? Do Zé Mendes, que eu gostava do Zé Mendes, pela melodia que ele tinha, as melodias que ele tinha, o capricho que ele tinha na música. E gostava sempre do velho milongueiro. Ah, eu gostava da música do velho milongueiro, porque eu gostava daquelas coisas da Risa, aquelas duplo sentido aí. É verdade. E do velho Leonardo, do saudos Leonardo, que tinha uma sátira também. Nossa! Gaúcho macho, aquele eu sou gaúcho! Gaúcho macho! O próprio Morote, assim, que ele fez em contraponto do Morote, não, né? É, isso. Então eu sempre, como eu vivi em rodeio, vivi nesse meio, eu fui um cara que sempre, o gaúcho sempre gostou dessas pataquadas. O que você chama, essas coisas assim, é na barra, no campeiro. Pra quem não sabe, pataquada, fala o que é pataquada. É, pataquada é prosa, de Galapão, esses causos, engraçado. É mais ou menos o que tu faz na tua linha de apresentação. Eu faço umas pataquadas. Umas pataquadas. Na linguajar campeiro. E aí, em 94, eu conheci a minha esposa, a Ana Cláudia, ela estudava, fazia faculdade, eu conheci ela e fui conhecer. Veja como as coisas acontecem. Eu era um, eu era um viramundo aqui, né? E eu não tinha lugar aqui. Eu não tinha, eu parava no ônibus e eu conheci, ela, um dia ela quis me levar lá fora, lá onde ela morava, lá na casa pra visitar os pais dela, lá em Palmares do Sul. Um baco, pari. E eu fui lá e quando cheguei naquele lugar, assim, me deu um negócio tão bom. achei aquilo, mas aqui é um paraíso, esse troço aqui. Gostei muito do lugar. Eu disse, daí nós estávamos juntos, nós disse, eu quero morar aqui fora. E daí começamos, e daí ficamos juntos, daí ela, já, nós morávamos aqui na Anitta, daí vim morar no apartamentinho, no JK, até, daí, tinha um, o meu soco tinha um JK, daí ele não cobrou aluguel de mim, de nós, nós, nós pagamos o condomínio. Já fazendo o bric de novo. Pague o condomínio. Já casou e já meteu um briczinho ali. Pague o condomínio. Eu fico com a guria e tu me dá o apartamento. Não dava nada. O velho só pode morar, eu não cobro aluguel, não dava nada. Mas tem que achar isso, tu dava com o teu CD já. Não, 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 não tinha nada. Eu tava começando, daí eu comprava meus dólares, sempre tinha meus dólares. Desde aquela época? Daí eu cheguei lá com o meu falecido sogro, ele disse assim, o senhor não me arrenda num pedaço do campo aí, eu queria comprar um gadinho. Não, nem te cobro nada. Tu quer comprar, até tem um sobrinho meu que tem umas vacas ali, quer vender. Comprei 30, 32 bichos, 23 bichos, um dólar. Eu me lembro que eu gastei 600 dólares na época. E eu, como eu não tinha conta de banca, eu segurava os dólarzinhos. E o dólar na época ele vinha aumentando, então eu negociava. Comprava às vezes de um que queria vender, daí eu não comecei mais a comprar no câmbio, comprava paralelo. Você briga com os dólares. o câmbio é mais caro pra comprar. E pra vender no câmbio também eles descontam. Tu tinha que abrir alguém que tava querendo viajar pra saldo dos autos e ia lá e pá, vendia. Isso, daí comecei a tocar, daí comecei a tocar no tí, daí eu ia lá pra fora, daí de vez em quando nós íamos pra lá e eu ajudava meu sogro lá na lavoura. Eu ia pra lá durante a semana e ajudava eles na lavoura. Eles tinham lavoura de arroz lá e eu ajudava eles lá. Palmares? É, ajudava ele plantar, ele dar na lavoura. E daí chegou um ponto. Lá é forte o arroz, né? É. Comecei a fazer uma, a pedir pro meu sogro, pedir um canto lá. Se ele não queria me vender um cantinho, ele dizia, não, não tem vento, pode fazer a casa aí. Fiz uma casa. Isso em 96, por aí. E daí em 97, nasci em 97, por aí, acho que é 97, daí em 98, eu já tinha terminado a casa daí quando eu fui pedir um aumento pro Paulinho do Albaçara. Não tinha barbaridade. E ele disse que tava com o orçamento cheio, não podia, tava esguelado. E eu disse, então eu tenho umas musiquinhas sobrando, Paulinho, tu não me dá não deixa eu gravar um cdzinho pra me vender nos bairros. Beijo. E até eu peço pros gurita ajudar pra gravar. Tu tem música? Eu digo, eu tenho. Músicas que a gente não usa aqui no conjunto, porque tinha outra linha, a gente usava alguma. E eu tinha as músicas sobrando. Fandando em Soledade ali, umas quantas músicas ali que eu tinha feito, procurando cano bicho, tinha umas quantas músicas. E aí, eu peguei e ele disse, não, eu peço pros gurita ajudar, o Marcelo te ajuda. O Marcelo me ajudou a fazer uma fitinha cassete, as trilhas, fizemos sete trilhas e aí o Paulinho me dá que eu vou levar lá na Uzi pra mostrar pra Uzi. O Alex. Levou lá o Alex. Usa disco. O Alex nem quis. Ele não quis nem. Tava com o pé em cima da mesa lá. Olha, ali eu tenho uma pilha de João ali, isso aí não rende, Paulinho. Se for o time músico solo não. O Edson Campanha, o Edson Campanha, ouviu essa prosa, chegou o Paulinho, Paulinho, me dá essa fita aqui. Pode me deixar pra mim ouvir. Foi o meu padrinho, o Edson Campanha, nessa situação. Ouviu. No outro dia, ligou o Paulinho, Paulinho, eu quero o telefone do João Luiz, as músicas dele, eu vou gravar, eu gostei muito das músicas, vê se tem o resto das músicas. Tem o resto das músicas pra fazer o disco. E eu vou pra mim. Digo, tenho sim. Então vem cá. Falar comigo. Fui lá. E aí ele, vamos gravar. Cara do céu, parecia que caiu um negócio pra mim assim, que era um negócio de gravar um disco. Cantando daí 13 músicas. Eu tinha 15 músicas, daí tiramos duas, ficou 13 músicas nesse disco. Essas 13 músicas gravamos. Quando o disco tava pra sair de lá, o disco já tava estourado assim na boca das pessoas. Eles mostravam pra todo mundo o meu disco. Daí, nisso eu convidei meu tio pra cantar comigo, o Fandang Soledad, que ele é de lá. E o tio Gil nem sabia que eu fazia composição de música. Ele, que música é essa? Tio, é minha. Mostra aí pra ver o tio Gil. E ele nunca tinha participado com ninguém. Aliás, os artistas grandes, até 98, tu nunca vai ver uma parceria, ninguém cantou com ninguém. Cada um cantava o seu disco. E eu quebrei esse gelo, convidando o tio Gil pra cantar, daí convidei o Walter pra cantar, que tava saindo do Serrano. Ele cantou comigo, ele tava estourado, na época, o Criado em Galpão, aquelas músicas. Ele cantou o Bagual Corcoveador, que é a música dele, com a letra do Kid Grande, João Sampaio. e cantou comigo essa aí. Daí o Marcelo do Tchê quis cantar, daí eu disse, eu gosto muito dessa milonga China Trevida, posso cantar contigo, mas será um prazer. Tu já me ajudou no disco. Ah, tu fez um disco com a participação de vários artistas. Daí eles cantaram, e o Tchê que me acompanhou. O Marlo Castilho, o Pablo Costa, tocou percussão, o Feijó tocou baixo, o Campanha fez as guitarras e o violão, e eu fiz as gaitas. E daí eles fizeram o vocal comigo ainda junto. Ah, mas aí já começou a... Já estava no padrão dos Monarca do Serrano. É, na verdade, ninguém sabia. Quando saiu o disco, começou a ficar em primeiro lugar. Aqui lembra da Liberdade? Tinha a penca da Liberdade, aquele negócio que saía. E o meu disco, o Vitor Hugo, o Vitor Hugo, o primeiro que eu rodou a minha música. Ele era muito fã dos Monarca, e ele rodou essa que o Tchê Gil participou comigo, fã da Insoledade. E aí, essa aí foi pra penca, aquela das... E aí eu pedia pra minha mulher lá de fora ligar na rádio e pedir. Eu tava viajando, às vezes, eu digo, ó, pede minha música lá, e a negra velha ligava, ela pedia. E nós íamos na praia, daí nós íamos na praia. Essa é a prática, né, Chico? E eu ligava. E eu pedi pra ligar, tem até no filme do... Zezé. Zezé, que o pai dele fazia isso. Mas eu... Mas todo mundo fazia, os artistas, todos os mesmos. Nós fazia, eu fazia, eu dava outro nome, eu mesmo ligava. Tu mesmo ligava pra ti mesmo? Claro, eu ligava, não, eu ligava pra rádio. E pedia a tua música. Mas eu dava outro nome, o Pedro aqui dele. E o cara que até dizia, nossa, mas tu é a voz do... Parece até o João Luiz Corrêa falando. E na verdade tocava, e daí começou a tocar, e começou a vender. E o disco... E daí eu não tinha dinheiro pra comprar muito disco, eu tinha que comprar um pouco, eu não tinha crédito pra comprar. Eu ia ali, comprava duas caixinhas, não durava um fim de semana. Vendi, já pegava de novo, e na época o CD custava 35, 35 reais, 40, 40 reais, acho que era. Nossa senhora, é verdade. No começo o CD era muito caro. E daí, a gente foi, eu fui vendendo, depois daí chegou em outubro, em outubro de 98, eu saí. Porque daí o meu disco começou a rodar mais até do que o próprio disco do Tchê. ser mais pedido das minhas músicas. E daí, na verdade, o Paulinho mesmo, o Paulinho mesmo, olha, tu não tem mais o espaço aqui, tu já tá na hora de tocar uma carreira. E aí eu cheguei e falei pro meu falecido sobre, mas acho que é pra mim parar de tocar mesmo. Agora que eu tava bem no conjunto lá, fiz o disco, e daí eu fiquei sem conjunto, vou sair, tem que sair. Diz ele, não, agora que tu vai ficar bom, tu monta um negócio pra ti. Aí eu digo, vende a casa, vende o... Não, mas daí tá o detalhe, meu falecido sobre. e daí eu disse, não, mas eu vou montar, eu tinha só um cadete na época. Digo, ah, vou ter que vender. Meu carro, não, não vende teu carro. Quanto custa um ônibus, mais ou menos? Digo, o que tu precisa comprar? Acham, já não tem um conjunto que tem lá um som e não tem ônibus, vou fazer uma sociedade com ele, lá em Osório, após eu vendo. E esse tinha um ônibusinho pequeno. E o Quero, Quero tinha um ônibus pra vender naquela época, um branco grande, trucado, presto 28 mil. Digo, quanto o senhor vai me cobrar de juros? Daí tu não fica a pé. Digo, não, não vou ter que cobrar juros. Quando tu virar agora, aí começar a virar, tu me parou. Então, eu vim ali, comprei por 28 mil e 500, o ônibus do Quero Quero. Faz barba. E aí comecei ali, em dezembro. E tu mesmo queria ir na boleia? Eu e o outro sócio, em dezembro de 98. E nós montávamos só um, primeiro ano, segundo ano, depois daí nós já montamos uma equipe. Olha só, o cara é o cantor, é o compositor, é o artista que anima o baile, dirige o ônibus, é o dono da empresa, paga os artistas, todo o pessoal que trabalha, mão de obra, os músicos, tudo. Sempre fiz isso. Compromisso de faturamento é teu, mas o risco do negócio é teu também. Todo mundo. Monta todo, mas que barbaridade. Que não é, e depois diz que ser músico é, não é, é barbada. É barbada. Meu filho, que hoje é engenheiro mecânico, graças a Deus, o meu filho queria ser músico. E ele queria viajar comigo, e o meu filho, eu só vou dizer uma coisa, vai estudar. Porque se eu, eu vou ter que contar só a metade, eu vou ter que contar, se tu aguentar a metade só do que eu aguentei, tá aí, eu já vou encarar, porque tu vai ser uma, só a metade. Comecei a contar um pouquinho dos tombos, das, ele não vou estudar. Eu vou estudar. Vou fazer engenharia nuclear, que é mais fácil. Engenheiro mecânico, eu ofereci o volume quase fundo, e hoje tem a empresa dele, lá em Arvorezinha. Tu viu só, xe? Eu sou... E é roqueiro, hoje toca, é roqueiro, toca, gosta de tocar. Não toca gaita? Toca gaita, toca guitarra, toca batera. O Marcos, o Marcos Vinicius. Toma churrão. Toma mate também. Sim, ele é lá de Arvorezinha, Tava te contando aquela hora, xe, o pessoal que não assistiu ainda, se tu não viu, tu tem que assistir lá no YouTube, La Casa de Mate. La Casa de Mate. Sim, porque tem a La Casa de Papel, né? Nós fizemos La Casa de Mate. Né, Ligurgo? Invadimos o rapaz lá, a ervateira lá, a arvorezinha, para produzir a nossa própria erva. Linha de frente ali. Linha de frente. Mostra o pacote lá, que nós produzimos lá. Mostra ali o pacote, só o pacote, não tem mais erva, estamos sem erva. Ele tem erva dele também, cada um aqui tem as suas próprias ervas. Cuida também, cada um tem as suas. Olha aqui, é verdade. Mas eu digo aqui, nós fizemos uma erva lá no Trimato. Invadimos lá no... Mas por que o Ligurgo não está ali? Ah, não, é só os bons aqui. É só... Ah, é, é. O Ligurgo está dentro, ele não dá pra ver. Está na parte interna. Na parte interna. Que barra. Olha aqui, falando em... Olha aqui, rapaz, eu estou virado num garoto propaganda, né? Mas isso aqui é um troço bagual. Isso aqui, agora a gente está promovendo a Premier Bet. Olha aqui, xe. Isso aqui, rapaz, é o coqueluche da época. De jogos. Está todo mundo. Apostas. Apostas. Isso aqui, tu não conhece isso aqui, né? Isso aqui é gaúcho. Por isso que eu estou mentindo. Assim como a erva, assim como a erva. Não estamos mentindo. Mas olha aqui, mas isso aqui, rapaz, a Premier Bet é um site de apostas aqui, apostas esportivas. Tem de tudo. Joga até quantas faltas vai te levar, cartão amarelo. É, é gaúcho, rapaz. É um dos melhores campeonatos de futebol basquete, UFC. Tem de tudo, rapaz. Vai, é, é. Brincando até jogo de bocha. Ah, não sei, né? Estamos em negócio ainda, né, xe? Nós estamos começando agora como garoto propaganda. Eu quero ver se eu coloco lá um jogo de bocha. Um jogo de bocha, de bolita. Um bolita, um Cinco Maria, um Biboke. Ah, um Cinco Maria. Nós estamos fazendo agora. Mas aqui, ó, tu faz o seguinte, tu aí que tá assistindo o nosso Matcast, acessa aí, betpremier.bet, faz o cadastro, tá, xe? Porque a bet, essa aqui, ó, a Premier Bet, paga, é a que mais paga, xe. E agora me animou. E outra, se tu entrar agora, se tu fizer o cadastro lá, xe, e tu, tu ganha um bônus de 100%. Se tu botar 10 pila, tu já te acredita de 20. Se tu botar 50, Então agora eu que tava com o meu time meio ruim, aqui agora melhorou. Tu que gosta de fazer, né, um joguinho com esse tal, que joga, que tu é do Brick, como eu tô sabendo, tu paga aqui, ó, e outra, tu paga lá, e quando tu ganha, se o teu time ganhou, olha, tu já saca no Pix na hora. Aí se eu jogar no azarão, daí eu ganho mais ainda. Aí tu ganhou um dar dinheiro, velho. Eu gosto dessas apostas. Mas então, rapaz. E tu ganha, tu joga lá, o primeiro, tu tem bônus de 100%, tu já dobra, o teu valor, que tu colocou ali, e tu joga, e daí é o seguinte, se tu ganhar, tu já retira na hora o Pix. Olha que beleza. Não, o negócio é quente. É quente mesmo. Olha aqui, tem até um QR Code, como você diz aqui, na tela. Põe aí, Sr. Helena. Sr. Helena aqui. Coloca o QR Code aí, na tela aí, e tu vai lá no QR Code, te cadastra, faz a tua aposta na Premier Bet. Ah, que barbaridade. O bailão, o baile, como se diz, que tu faz, vai até quatro horas de tocar lá. E tu teve uma época que tu fazia quantos bailes por mês, só pra ter uma ideia? Eu, no começo da carreira... Que tem que ter fôlego, né, Xê? No começo da carreira, ali, eu tinha que pagar as contas e estruturar e fazer tudo e vencer na vida, que é aquela coisa que tu tem que mostrar também, tu tem que fazer o... Eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, assim, um cidadão, ele tem... Ninguém me ensinou e ninguém me disse e eu nem tinha essa idade. Eu tinha 32 anos quando comecei meu conjunto próprio. A minha carreira é João Luiz Corrêa. Mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha que acertar tudo até os 40 anos, tá ganhando dinheiro e até os 50 eu ia produzir muito bem. Então, eu fiz isso, sempre passou de 20 shows por mês. Quanto? Sempre passou de 20. Teve mês de 28, 25. Semana Farropilha deu fazer 35 shows no mês. Dois num dia? Dois, três. Mas daí não podia ser de quatro horas? Não, daí era show. Show de uma hora e meia? É, um baile no último da noite, mas no meio-dia, por exemplo, uma hora e meia lá no almoço. De tardinha lá num outro lugar. Ainda faço isso muito ainda agora na Semana Farropilha que como tem poucas datas, é sete dias e tem 30 lugares pra tocar, então tem muitos lugares que vai ter dois, três também, esse ano também. Na Semana Farropilha é o carnaval nosso. Mas já voltou, né, os shows? Já, já voltou. Tá tudo normal. De dois anos pra cá. Hoje eu faço, mas hoje, antes da pandemia eu já tinha reduzido pra 18, 20, 18 por mês. Agora eu já botei uma meta no meu escritório que é 16 shows, no máximo 18 no mês. Baile, né? Três por semana. É, três, quatro. Às vezes tem uns feriados do meio de semana, né, de cidade, um feriado aqui, então vai dar 16, tem um mês que vai dar 18. Tem dado. Mas eu, a minha meta é, pra quem me contrata assim e é meu sonho, eu não, a gente não, o músico, quando ele, que nem a gente, que nem um jogador de futebol, ele tem um tempo de carreira e ele tem que parar. Eu, como um músico, eu penso assim que eu tenho que ir reduzindo e mantendo. Daqui uns anos, quando eu fizer os 60 anos de idade, eu quero fazer oito shows por mês. Eu tenho as metas minhas. Então, eu não vou abandonar o palco, até porque eu não posso abandonar o povo que me trouxe até onde eu estou. Mas eu vou, eu quero viver um pouco também. Eu, eu, eu trabalhei muito, eu não vi minhas filhas crescer, meus filhos crescer. Eu tenho quatro filhos, meus primeiros dois eram pequenininhos quando eu me separei. Então, vivi mais longe deles. Mas eu quero aproveitar, nunca é tarde para aproveitar, eu quero aproveitar depois de meus netos, quero aproveitar as minhas filhas, que hoje, uma já se forma agora em julho em medicina, a outra está fazendo medicina em Pelotas, na Católica. E, com muito orgulho, eu pago as faculdades deles tudo com a música. Então, quer dizer, a música me deu tudo. A música me deu tudo. Você está tranquilo, você pode ficar doente tranquilamente, porque você tem duas filhas médicas. E as brincam comigo por causa da que eu gosto de comer essas comidas, velho, gaúchas, e as, ó, 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 mas eu digo, não, esse aí não mata ninguém. Mas aí, eu, eu quero aproveitar a vida um pouco, daí também, com a nega velha. Eu, eu tenho um projeto agora de comprar um, de fazer um motorhome para mim, fazer um, agora, e daqui uns, as filhas se formam agora, e daí elas vão tocar a vida e eu, e eu pego a nega velha e vou, fazer o show onde eu vou fazer e depois, durante a semana, eu já vou dar uma passeada e já vejo na outra semana onde é que eu vou tocar, eu já saio por lá, já chego lá no outro lugar que eu vou tocar. Quero fazer isso, já estou programado para fazer isso e quero viver, a vida trabalhar, continuar, porque o serviço não mata ninguém. Mas vem, Caxé, nesse mundaréu do show aí, tu, tu juntou uns pila, né? Eu estou vendo que tu está com uns ouro aí, um Rolex, tu está com um Rolex, eu gosto, o e-rolex. Mas eu tenho, isso aqui eu tenho não como, assim, eu sou um cara apaixonado por ouro, se eu pudesse, eu usava 10 correntes aqui nos meus braços, e no pescoço, mas eu empilhava, se eu pudesse. sou apaixonado por ouro, eu acho que tenho uma alma de cigano, se eu pudesse, eu botava até nos dentes. Não, mas pode agora, eu disse que é moda, esse trozo aí. É, mas eu, é uma paixão, eu gosto, eu tenho anel, só que eu não uso, porque daí, na música hoje, não cabe muito, então, mas eu tenho um monte de coisas assim que eu gosto de ouro, de ouro, eu adoro, eu acho que o ouro é uma coisa, é gostoso, é um, além de não perder valor. Já tá falando no valor, o homenzinho só pensa no valor, ué, e na lavoura, tu também já comprou uns terrenos, uns campos, tu planta soja, como é que é esse negócio? Eu gosto, eu gosto. Tu tem um negócio até de água, tu tá agora fazendo até desvio de água lá pras lavouras? Não, 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 isso aí, as parcerias que nós temos de, é um, seria um canal de irrigação, que puxa, né, mas tudo legalizado pela FEPAM, tudo, tem hoje, tem que ser tudo legalizado. Se não fosse, não ia estar falando aqui, né? Vem da Lagoa dos Patos, a água, né? Aí tu joga a água na lavoura do pessoal. É porque o arroz, eu fui conhecer esse manejo do arroz, quando eu vim pra ali, pra Palmares, lá, com o meu sogro lá. E tu viu que muita gente tem dificuldade de ter acesso à água pra lavoura. E aí dá uma estiada dessas baguas. Era um arroz sem o canal, sem a irrigação não funciona. E daí o soja aqui pra região, nessa modalidade de soja de várzea, eu fui o primeiro a plantar. Eu fui o cobaia dez anos atrás, aí lá no Bacuari eu plantei, fui o primeiro a plantar ali. Eles no passado já tentaram plantar ali, mas não deu. Mas daí nesse soja de várzea, lá na região, os caras até riam de mim quando comecei a plantar lá. Mas tu é do Brick, né? Tem até música que fala das muambas, né? Tem, muamba, muamba. Como é que é aquela? Ah, essa aí, meu chimarrão ficou moderno com garrafa térmica do Paraguai. Essa aqui nós vamos. Mas tem um problema na tampa, eu aperto tanto e a água não sai. Dei de presente e um carrinho apilha pra um sobrinho meu que mora em Nonoay. Apertou tudo o que foi, botão, e até apinchou no chão e o carrinho não vai. É, o refrão que é legal. Dinheiro daqui, dinheiro daqui, muamba de lá. É uma marchinha. Muamba de lá. É gente tentando de tudo que é jeito se endereitar. Some alto daqui, some alto daqui, pro outro lado vai. Que barra. Trocado por erva e pozinho pra louco, lado para... Mas que barra. Mas lá a gente compra pendrive barato. Mas tu tem essa... Essa coisa de música... Sátira. Sátira, né, Che? É, de dar risada. Bárbara. Eu gosto... Aquela da pensão, como é que ela é? Ah, troquei de mulher... Essa vai valer pra vida toda. Duvido que... Não ache num baile... Chego, digo assim, ó... Quem é que é pagar toda a pensão aí? Às vezes o cara não quer levantar e a segunda mulher já manda ele levantar a mão. Ah! É... Troquei de mulher e entrei numa fria e está uma folia essa ladainha. A mulher atual fica me cobrando e a ex-mulher pensa que ainda é minha. Eu tinha só uma, mas eu quis mudar. Agora eu tenho duas pra me incomodar. Quem está comigo briga de montão e a outra por castigo só pede pensão. Um amigo meu se queixou... Pra mim não é teu caso. Quer dizer, o casamento tá chegando ao fim. Eu disse, tu tá louco? Escuta, vai por mim. Se uma te derruba, a outra arranca teu rim. Esquivar, marida. Ô, Silvio Helena, tu viu? Eu vou botar no repertório essa música aqui. Ah, esquivar, marida. Essa é muito legal. E hoje... Ah, tu tem também na internet que fala da paternidade, né? Cheio, que é um cara muito antenado pra essas coisas, né? Pois é. Eu te vejo direto nos vídeos, tu participando... Isso, o cambicho na internet. Que daí é o cara namorando na internet, né? Cambicho, o que é cambicho? Explica um pouco. Cambicho é um namoro na internet. Ah, o Licurgo não... Ele não sabe, né? Não, tô falando... Fala pra aquela câmera ali. É, é. Mas eu olhei pra ele porque ele tava me olhando lá porque ele tava interessado. É, ele não se interessa nada. O Licurgo é solteiro por opção. Ah, por... Opção das gurias que não querem ele. Opção que não querem. Isso aí, rapaz. O Licurgo... O Licurgo tá chateado que tá acabando o uso obrigatório das máscaras. Porque ele é tão feio, Cheio. Ele era muito feio e com as máscaras ele ficou só meio feio. Deu uma amenizada. É, rapaz. Tá, mas me fala, Cheio. Bota o microfone mais perto aqui. Daí o cambicho da internet... Como é que é o cambicho da internet? O cambicho da internet eu pedi... O Dionísio Costa um dia eu falando de que essa coisa tá uma moda, né? daí nós podíamos fazer uma música falando desse negócio da internet pra gravar, né? E aí ele... Ele diz, não, mas eu já tenho até uma ideia. Daí fomos fazendo, bombolando e montamos a letra. E foi a mesma coisa do gauchão de apartamento, né? que eu também vi a Semana Farropilha aqui em Porto Alegre no Parque da Harmonia e aquela fumaceira e aquela... E a gente via que tinha uns ali que nunca tinham pegado fumaça. Que era a primeira fumaça no lombo. Digo, mas isso aqui tá muito apartamento. E um dia falando com os gurinhos e eu digo, vamos fazer uma música. Eu tinha um batério que era o... Na época o... o Siqueira e começou a letra e daí eu tinha o Lincoln Ramos de tocar com mim então nós três fizemos... Parece ser do cambiste da internet. Não, o gauchão de apartamento daí nós fizemos, nós três, é. E o cambiste da internet é... É... E do... Um pedacinho do cambiste da internet. Fala aí. E do Dionísio. Deixa... Porque eu tô com a melodia da outra marca na cabeça agora porque é tudo... É tudo marchinha, né? Mas a letra, fala um pedaço da letra. Não, a letra... Vamos ver. Porque esse negócio da internet eu vou até falar uma coisa, Xê. Tem umas gurias, rapaz, que botam umas fotos na internet. É. Não, mas ficou meio demais daí, né? Aí tu vai ver a pessoa pessoalmente. Esses dias eu passei por uma guria e ela ficou chateada que eu não tinha conhecido ela. Ah, porque eu sou tua amiga da internet, sou tua amiga do Face. Digo, ah, pelo amor de Deus, né, Xê. É que tu vê umas gurias na foto e dá vontade de conhecer, né? É que daí... Eu até fiz um versinho pra uma guria dessa aí. Tu fez? Diz. No Instagram tu é linda, no Facebook maravilhosa, mas ter vendo pessoalmente é propaganda enganosa, né? Olha que ideia. Essa é o salto da boa. Vamos fazer uma música aí. Mas a parte mais... A principal da música ali é aquela ali. é cacacachua, chua, chuaê, e eu não sei o que dizer, então peço que ela repita. Lá vem de novo, cacacachua, chuaê, e eu peguei a desconfiar aquela gagueja na escrita, porque é tudo por meia... É por meia palavra, sei, cacacá. Cacacacacá. Na verdade, isso aí... A gente no começo... Sim, mas é cacacach... Eu não entendia. É chuaê, chuaê, eu não entendia. Até hoje eu não entendo. Eu ia saber que ia chua, chua. E o gauchão departamento? E o gauchão departamento daí a gente resolveu fazer, né? Que é... Que daí, ó... Quem vê de longe diz que é um taura da campanha, porque quem vê de longe, mas daí tu chega perto e tu vê que não é, né? Não tem os trejeitos do campeiro, né? Mas estão lá enfiados. Eu acho que é interessante que eu daí... E eu... Essa música me ajudou muito. Essa e o camisa da internet entrar em rádios que nunca tocou música hoje. Em FM's, assim... Nunca rodou música hoje. Então, o gauchão departamento eu... A gente passou, acho que uns 3, 4 anos rodando em várias rádios que nunca rodaram. FM's que nunca rodaram e até hoje roda assim, porque daí ela virou meio um meme, assim, né? E um homenageia o outro, então às vezes o cara no baile chega e me pede ó, tô com o gauchão departamento, oferece pro fulano e tal lá. Que os caras já... Um sacaneia o outro. E ela é... Cheio da manhã, estiloso e malandro, 100%. É o gauchão de apartamento. Mas o engraçado, essa música tava ficando fora do disco. E porque o... O versinho, daí sem os palavreados, que eu botei um monte de palavreado no meio ali, que é o que enriqueceu a música. Quem vê de longe diz que é um taura da campanha, traz uma figura pra estampa do rincão, mata e serrado em uma mateira à minha espalda e bem piochado pra dizer que é gauchão. Mas quando está sozinho em seu apartamento, mas quando está sozinho em seu apartamento, desligou o rá. Ah, agora, fugiu aqui. Confundi os versos aqui. Mas, enfim, ele fala do gauchão que ele conhece, faz, mas ele não vive aquilo. Entendi. Ele faz o... Não. Tu deve conhecer uns quantos que são assim. Claro, nas semanas pra roupilha eles ficam bem loucos. Mas no dia a dia é nosso. A gente tem, né? Vão com o mate ali, mas fica só... É, o mate até tudo bem, mas aí, por exemplo, gosta de cavalo, mas não sabe ensilhar. Mas gosta. Aí gosta de carne, mas não sabe espetar e nem assar também. Só carima assim. A cachaçinha com buchalha, a cachaçinha com mel também. Gosta da cachaçinha, mas não sabe fazer. Mas não deixa de gostar, porque a grande importância disso, da música e da sátira, é a gente fazer a sátira que dê pra todos ouvir e que não ofenda ninguém. Que, então, assim, no começo os caras pensavam que eu tinha feito a música pra ofender aqueles que não gostavam. Nada disso. Bem pelo contrário, tu tem que dizer que a cultura sendo reconhecida e cultivada tem que ser do jeito que a pessoa pode, do jeito que a pessoa quer fazer, né? E acho que é que nem obrigar a piocha em um CTG ou em qualquer lugar. Não tem que obrigar. Tem que usar porque o instituto se sente bem. Mas tu não é menos gaúcho se não tiver com o piocha. Não, você compra um gaúcho pela piocha, só pela piocha. Eu sempre falo isso. que nós aqui nascemos... Mas tu anda piochado, né? No teu dia a dia, não? Eu viajo praticamente cinco, seis dias por semana, mas quando eu tô em casa é pouco, uso pouco. Sabe por que que uso pouco? Porque eu sou meio... No meu dia a dia eu sou meio tímido, assim, eu não sou muito de aparecer. Então, se eu tiver piochado, aí vão já... Ah, ali, olha o fulano. Tu não usa chapéu e lenço assim no teu dia a dia? e um boné e eu fico bem discreto. Eu não gosto de me identificar, porque quando eu chego nos lugares assim, quando eu não tô a serviço, eu gosto de ser igual às outras pessoas. Matias, nós estávamos falando de piocha, do uso de piocha. Tu viveu o momento que houve na música gaúcha e no movimento tradicionalista, vamos dizer assim, inclusive ligado nessa situação, gerou até um assunto do MTG, a questão da che music, que é uma abertura da música nativista tentando popularizar mais a música nativista. Música de baile, né? Música de baile, verdade? É, a música popular do gaúcho. Onde o gaúcho tirou a pio, mudou um pouco o ritmo, aí deu até uns problemas do MTG, não lembro? Deu. De tentar desfiliar alguns CTGs que contratassem esses conjuntos, não é verdade isso? É. Tu viveu isso? Vivi isso aí, eu fui convidado. Não, não, eu já tinha saído do Tchê, eu já tava com o meu... Mas foi o Tchê Barbaridade um dos que entraram nesse movimento. Tchê Garotes. Tchê Garotes. Tchê Guri. Oswaldinho de Magrão. Oswaldinho de Magrão. Oswaldinho de Palavélio. E Palavélio. Esses entraram no movimento... Esses fizeram movimento junto com a gravadora City aqui. Que era pra tentar nacionalizar, nacionalizar, levar pro Brasil. Eles não... Não pode atacar um sonho de alguém, né? Quem quer fazer, eu acho que se tem a liberdade, tem a liberdade de fazer. Cabe a mim, por exemplo, se eu quisesse parar de tocar música Gaúcha hoje fosse partir pro rock, tocar rock, né? Era um problema meu se dá certo ou não dá, né? Não é problema de todas as pessoas pegarem e me colher. Então, isso que eu acho assim, eu acho que ficou errado a proibir. Não, acho que todos nós somos livres. Eu fui convidado e eu, na época, eu... Porque eu tava com o CD estourado na época, assim, eu não... Eu, na verdade, eu... Ah, mas tu tem que estar no Tchê Meus. Não, porque a Tchê Meus tinha que tirar a piocha. Então... Eu... Mantinha o lenço? Não, acho que nem mantinha, acho também, nem sei, acho que não. Trocava o chapéu por uma boina? É, um boné. Era uma coisa um pouquinho... É, é mais popular, seria uma música gaúcha popular. Eu não... Nada contra, mas eu disse, ó, eu não tiro a minha piocha. Enquanto eu for músico, eu vou tocar do meu jeito aqui. Não, não tenho... não sou nada contra ritmo nenhum, nem estilo de música, nada. Só que eu não sei fazer outra música. Eu até, quando era piá, eu tocava lá fora, lá a gente tocava bandinha, tocava até rock. Esse movimento, ele acabou durando um tempo, depois voltou, né? Depois as bandas voltaram. Sim, mas quando tu cria uma identidade, essa identidade, tu mesmo tem que saber que tu tem uma identidade e que tem alguém que te segue. Então, o respeito e a visão comercial tem que ser tua. Tu não tá proibido de mudar, eu não tô proibido de mudar. Só que eu mudo, também as pessoas não são obrigadas a me seguir. Claro, são tuas. Noutra mudança. Então, quer dizer, eu prefiro ficar com a pomba pega que um bando voando, como se diz o gaúcho. Então, eu nunca tive essa ambição de enxergar a música gaúcha como música nacional. tu falando essas coisas, me dá vontade, nós temos que fazer uma parceria, fazer uma parceria, vai bombar, vamos fazer uma parceria, eu sou guri de erguelha e juros corriga, um bric, um bric. Já vamos fazer um bric, que eu já vi que tu é do negócio que tu sabe. Eu já gostei daquela partezinha que tu falou ali, da música, aquela ali que nós fazíamos da guria, da propaganda enganosa. Já vai sair um negócio aí, chefe, bárbaridade. Já pensou aí? Tá combinado aí. Ô, Likurgo, tu vai ser o nosso convidado, chefe. Vou te convidar agora pra tu não me aparecer lá na gravação. Tu tá convidado oficialmente aqui, ó, no MatCast. Tô brincando, tô brincando. O Likurgo vai participar. Eu acho que ele faz vocal, né? Ele pode ser um beck. É bom porque daí tu economiza no microfone, Um beck. Ele pode fazer a parte dançante. Não, a parte de dança é com ele. Olha ali, ó. Echula também. Não, isso eu já vi. TikToker, fala tudo, né? Tinder. Não, Tinder é outra coisa. Eu já tô misturando as coisas aqui. Mas viu, chefe, tá Likurgo, dá licença. Mas o Galjão de apartamento serve certinho pra ele. Também serve também. Olha aqui, chefe, mas temos que fazer um brinco. Mas vem cá, me diz uma coisa agora rapidamente aqui, porque a gente já tá conversando há bastante tempo, né? E tem história, né, chefe? Tem bastante. E na pandemia, como é que foi essa parada pra ti? Parou total, né? Parou. pra ti, pra mim, pra tudo. Paramos total, total. O nosso ramo, né? Do entretenimento foi castigado de uma hora pra outra, fechou-se as torneiras, né? Ficamos sem água, como se diz, né? Mas tu tava bem estruturado, né, chefe, economicamente, pelo jeito que tu fala, tu tinha outros negócios, ali e tal, tu te segura. Foi por isso, inclusive, chefe, que a gente te viu muito em todos os movimentos, quero deixar um depoimento aqui, de corpo presente, né, chefe? João Luiz Correia foi um dos artistas que mais colaborou, eu te via em tudo que era negócio, leilão, live, tudo sempre com o objetivo de ajudar a categoria dos músicos, não é verdade? Fez muita coisa, né? Fiz. Desde o primeiro dia, quando parou no dia 15, dia 17, daí chegamos em casa no dia 16 de março de 2020, no dia 17, já as datas do resto do março e abril e já não tinham mais. É verdade. De uma hora para outra, E nós estávamos com a agenda toda lotada até o fim do ano e daí foi, cada dois meses foi caindo, aí daqui a pouco caiu o ano todo, daí quando viram que não ia... Nós que a esperança, ah, vai ser um mês, dois e volta. Todo mundo teve essa esperança. E aí, mas eu senti que aquilo não ia voltar, eu senti lá no meu, eu não falei, porque fica ruim tu falar uma coisa e parece que tu tá agorando um troço, então eu não falei, eu fiquei comigo, mas eu fui no dia 17. O que restava para a gente era o otimismo, que ia acabar. Dia 17? Tu fala, não, não vai acabar. Eu tentava dar esperança para que voltava, voltava, todo mundo começa a falar que tá ruim, tá ruim, daí fica pior, né? E aí eu procurei o pessoal da política, eu procurei o Hernani Polo, que dá para nos dar o nome, que é um deputado que nos ajudou muito, rapaz. Muito, muito. A gente bateu na porta dele, eu e outros tantos, ele nos ajudou em várias coisas que a gente fez. Ele era secretário da agricultura? Na época, ele era presidente da Assembleia. Exatamente, um abraço, Fernani, baita parceira. Olha, então, quando um cara, a pessoa faz assim, um negócio que nem ele fez, tem que ser aplaudido, porque ele não, ele não, ele nem é desta área, ele não era nem. É, ele é da agricultura, assim, né? Ele tem uma lida do campo. Ele não tem uma obrigação. Não, não, mas na parte musical, não. É, e eu fui, eu sou muito amigo dele, então, eu cheguei a pedir carta, me ajuda, e ele, eu tinha que criar algo para arrumar um ganho para esses músicos, daí fomos achar um jeito, mas a maioria dos músicos não tem, não tem empresa, que eu, isso eu digo assim para os músicos, abra sua empresinha, abra o seu MEI, cada um tenha, hoje até uns se organizaram, mas tem uns ainda insistindo e não tem. Hoje, tu abre tua empresinha, daí se todo mundo tivesse, todo mundo tinha conseguindo, porque daí não tinha como ninguém governar de ajudar uma classe que não tem legalidade. É verdade. E aí nós esbarramos muito nisso, mas daí nós fizemos a caravana da... Farropilha. Farropilha. E vai ajudar os artistas que ainda estão, porque tem artista aí que vendeu instrumento, vendeu tudo, está recomeçando do zero, então precisa ainda de uma força, porque vai demorar cinco anos aí para equilibrar os artistas. Então, todos nós perdemos muito. Fez também, eu lembro que com a Cristina Sorrentino, vocês fizeram... A confraria da música. A confraria da música. Nós fizemos... Que teve leilões. 170 mil nós arrecadamos em leilão, tu participou também. participaram daí com cestas básicas. E daí eu arrumei os empresários que davam os lances. Isso mesmo. Me ajuda lá, dá o lance lá, vai ter uma gaita lá, vai ter tal coisa lá. E os artistas colaboravam com lenço do fulano, chapéu do Aldo Saldanha. O agaitinho, o Borgheta deu uma gaita. Já pensou, Che? E a categoria, os artistas se ajudando, né, Che? A Casa Gaita Ponto deu uma gaitinha ali também para um preço de custo para fazer um leilão. faca, ganhamos faca, ganhamos guitarra das lojas de som, ganhamos até um cavalo crioulo que na época lá de Rosário. E daí fazia o leilão e a verba era... Trocava... Foi tudo na conta da... É, quem emprestou conta, quem nos ajudou muito nisso foi a Sorrentino e o esposo dela. Eles nos ajudaram, eles fizeram a contabilidade e distribuíram tudo. Ela não se... Olha, ela trabalhou muito também. A Cristina tem que parabenizar ela e o esposo dela que emprestou a empresa, o CNPJ da empresa que ele não estava movimentando. Ele emprestou para nós fazer os depósitos lá e fazer as prestações de conta, tudo. Ele só paga só paga os custos da empresa. Claro. Custa da nota. Da nota aí. Mas o resto vocês podem fazer tudo aí. Então, a gente ajudou. Aí, eu arrumei também com os principais artistas, dez artistas do baile, dos nativistas. Eu liguei para o patrão do CTG de vacaria e nós doamos 50%. Ele contratou para o rodeio que era para acontecer no rodeio passado que não aconteceu por causa da pandemia. Para ele contratar os dez shows, nós vendemos o show para ele. Ele pagou adiantado porque o CTG tinha dinheiro, mas não podia dar um dinheiro. Não pode dar. Então, ele comprou os shows antecipados e nós doamos. Eu, o Marenco, o Joca, os Monarca, o Grupo Rodeio, os Mateadores, Cristiano Quevedo. Que beleza. Teve dez artistas. Os Serranos, eu acho, também. Venderam o show, pegaram a verba, para... Doamos 50%. Nós não recebemos outra parte de 50%, só recebemos aquela que era para doar. Aí doamos para arrumar a cesta básica. E depois ficaram devendo o show lá. Vamos fazer o show a hora que tiver o rodeio. Nós estamos devendo ainda o show. Que bacana. Mas eu acho que assim, a gente se sente bem em fazer isso porque Deus não tem, não cobra ninguém, né? Acho que a cobrança das coisas é nós mesmos, vem aqui para nós mesmos. e aquilo que a gente ganha de bom também vem aqui na terra, não vem depois de morto, né? Eu não acredito em nada. Olha, eu vou te falar bem a verdade, tu merece, tu merece por esse trabalho aí, o Licurgo, traz aqui o que ele merece aqui. Vamos dar uma, vamos dar uma cerveja gaúcha, uma tupiniquim, bagual aqui para o nosso galo, velho aqui. piriquim, mas só. Isso é cerveja gaúcha, primeiro das três vezes, melhor do Brasil aqui, tu tem a Hell's, e essa aqui, como é que é essa aqui? E essa é o gauchão do departamento de Patomané, quem vê Delonha, diz que é um taura da campanha, tem foto, tá na figura para a pestampa do rincão, mate cevado, uma mateira, meio espalda, e vem piochado para dizer que é gauchão, mas quando está sozinho em seu apartamento, esquece o mate, se veste igual maloqueiro, só bota a piocha quando é dia, derrodei, estufa o peito, gritado, eu sou campeão, agora me lembrei do vexo, você lembrou? Mas então tá, né, Xê? Mas muito obrigado, mas bárbaro, e essa dá para nós, e tem para vender no mercado, isso é isso, tem tudo que é lugar, encomenda assim, tem tudo que é lugar, como é que você é hoje que entrega, tele-entrega, tele-entrega, não, essa aqui é a Quentuxa, essa aqui tem tudo que é lugar, Tupiniquim, fabrica onde? Essa aqui é gaúcha, rapaz, essa aqui é gaúcha, é nossa, e é 600 e meio, e tem chope, tem outros modelos, Deus, eu lixo isso aqui, tem até o, tu pode ligar e pedir o chope, o tal do delivery, não é ligou? Delivery. Eu não sei o que é o delivery, ah, é o que entrega em casa, ah, esquivaram, pode pedir lá o chope, vender Uber, vender Uber também, eu acho que vender, me pede lá, mas tem essa tele-entrega lá também, do chope, o chope é maravilhoso, depois eu não vou dar um chope para ele também, vou tentar dar um chope. Não, eu gosto de dar um chope, ah, falou em trago, daí é com nós, né, é verdade? uma celeja e um chope, uma cachaçinha com mel, e eu vi que tu tem uns, ah, mas um buchazinho, eu tô cuidando só de canto, ali um buchazinho, rapaz. Falando agora, tu olhou para lá, eu me lembro, e o rádio? Esse rádio aqui, eu já te falei para consertar isso aqui, rapaz, passa um pano aqui, rapaz, dia de gravação. Ele derramou uma banha, parece ali. Não, eu já falei para ele, ali é esse troço aí, mas eu vou te contar, rapaz, isso aí é mais inútil que olho azul em gente feia, eu acho que isso aí. Tá, 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 para, para de palhaçamento. Acho que para, né? Ô, Xê Magualdo, eu ia ficar aqui muito tempo conversando contigo, e o Matcast está com essa pegada, assim, de trazer as coisas, né, Xê? E sempre que a gente pode, a gente traz as coisas do Rio Grande para falar e mostrar, contar um pouco da história, né, Xê? Histórias lindas, Então, obrigado pelo convite. Vida, né? Parabéns pela iniciativa, e acho que hoje, agora falando sério, né, agora falando sério, vamos falar mais. Ah, para aí, até agora tu não estava falando sério? até agora eu estava falando sério. Ah, mas pelo amor de Deus, vamos começar de novo, esse troço aqui, Xê? Traz o mango, que bárbaro. A internet dá essas possibilidades, né, de a gente fazer isso, e a pandemia nos ensinou, né, acelerou esse processo, acelerou isso aí. Isso aí ia levar 10 anos para acontecer, aconteceu em um ano. Eu fiz as lives, uma por mês sempre, daí desde o começo eu me programei para fazer uma live por mês, para o quê? Para botar minhas músicas para as pessoas não esquecerem, para fazer aquela, para o dia que voltasse, estar no mercado, então acho que foi muito bom, me ajudou muito, e eu acho que o que tu está fazendo ajuda não só a tua carreira, mas ajuda a quem tu convida, ajuda as pessoas também a se distraírem, porque hoje o que nós precisamos é de uma coisa boa na TV, em vez de ver desgraça, ver, dar umas risadas, ou ver nós contando umas causas aqui, dar umas risadas, conhecer um pouco de cada um que vem, né, e tu tem essa desenvoltura para fazer isso. É muito importante o patrocinador também, as empresas que investem nesse tipo de conteúdo, né, que é a forma que a gente tem de também poder se manter e levar adiante, né, Isso é coisa de valor, É verdade. É coisa que vai trazer ensinamento, porque, por exemplo, um cara que quer começar algo, cada pessoa que tu trouxer aqui, que ele for falar um pouquinho da vida dele, cada pessoa vai pegar isso aí, se quer ser um cantor, quer ser o que for, na profissão que for, mas nada é fácil, mas também nada é tão difícil e não está proibido de acontecer, né, tu tem que ter foco, né, naquilo que tu vai fazer, mas isso nós precisamos mostrar, o que tu está fazendo, porque, por exemplo, tu tem um negócio só para falar, fofoca, né, ou falar como acontece com as televisões, hoje em dia, é muita coisa inútil, que não traz bom ensinamento, isso, eu sinto essa falta. É o que o Licurgo assiste. É, por isso que ele... Ele é emo, né, ele gosta de ficar vendo o Big Brother. É, eu acho assim, que temos que botar, acreditar mais no conteúdo, acreditar mais nas coisas boas, mostrar mais coisa boa do que ruim. É verdade. A ruim não precisa a gente falar, a gente já sabe. Ela já acontece por dentro do dia. Che, então tá bueno, o Matcast vai ficando por aqui, né, te inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, tem cada vídeo lá bacana, além desse aqui do João Luiz Correto, vai ver uns quantos outros lá, né, Che? É, daí vai formando, né, ó, claro. Te inscreve no canal também, tem o canal de cortes, é um canal que a gente tem lá só com partes da entrevista, né, Che? Para tu assistir, três minutinhos, e tal, aí se tu te interessar, tu vai assistir a entrevista completa, tá bueno? Então, eu quero agradecer, comenta aqui embaixo, compartilha nos grupos de WhatsApp também, rapaz, mostra lá, divulga, a gente tem observado, muita gente vem me procurar, nossa, assistiu o Matcast do Dunga, assistiu o Matcast do Neto, assistiu o Matcast do Pedro Ernesto, e agora vai comentar, assistiu o Matcast do João Luiz Correia, e assim, a gente vai esparramando, né, esse conteúdo aqui do Matcast, do Guri de Uruguai. Muito obrigado, Che, e eu fico muito agradecido também com as pessoas que gostam e que passarem para os outros, nós precisamos disso, precisamos de mais harmonia, de mais, de alastrar mais o que é nosso, e de se orgulhar mais do que é nosso, né? É, acho que é o que nós temos que fazer, o que tu faz, o que eu faço, nós fizemos aquilo que, nós nos preocupamos com o que é nosso aqui do estado, e somos rio-grandense de coração, e acho que aqui está o símbolo do gauchismo, é verdade, o símbolo do gauchismo, hospitalidade, e muito obrigado pelo convite, fico muito agradecido, e um forte abraço do tamanho do Rio Grande. Mas que barba, é verdade. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma